Um passo gigantesco, político que não perceba a importância que o Facebook, que o Twitter, que todas as redes sociais hoje têm, é um político que está desatualizado e eu diria que é um político que está condenado ao fracasso. Mas o Miguel traz também mais responsabilidades, porque o escrutínio vai ser maior, mais fácil e rápido, a contradição é detetada, portanto não temos isso. A política sem escrutínio e a política sem responsabilidade pode-se tornar perigosa e te leva a deslumbramentos. Temos vivido bem, Portugal tem passado bem por essa realidade dos últimos 5 anos. Temos hoje gente no poder, gente hoje com responsabilidades que acha que não é escrutinável, que acha que não tem que prestar contas, que acha que não tem que ser responsabilizado. Não, tem que se prestar contas, tem que ser escrutinável e tem que ser responsabilizado. Vieste aqui defender uma ideia do choque, o Estado precisa de um choque, um grande choque, ou seja, o Estado não pode continuar a exigir aos outros aquilo que não exige a si próprio. Queres transformar duas ou três propostas concretas? Enquanto o Estado não tiver eficiência na sua gestão, enquanto o Estado não tiver eficiência na sua governação, quem vai pagar são os portugueses com aumento de impostos. Está na hora do Estado exigir a si próprio eficiência, capacidade de organização, combate ao nepotismo, combate à burocracia, combate ao despesismo. Nós temos que ter um Estado eficiente. E Estado eficiente não é um Estado inimigo da resolução dos problemas do cidadão. Pelo contrário, o Estado eficiente é aquele que, gastando menos, pode fazer mais. É esse o objetivo que nós temos que seguir nos próximos anos. Temos que limpar passivos de empresas públicas. Não se pode continuar impunemente a gastar dinheiro atrás de dinheiro com esta ideia de que, quando não há dinheiro, se aumentam os impostos. Nós temos que ter uma política fiscal de exigência. Não podemos continuar a achar que o caminho é sempre o de aumentar impostos, porque, a partir desse princípio, as empresas ficam mais pobres e os cidadãos ficam cada vez com mais problemas e com mais dificuldades na gestão do seu cotidiano. Por isso, nós dizemos, o bom exemplo, o exemplo tem vindo do Estado. O Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza são as pessoas e são as empresas. O Estado tem é que saber gastar e gastar bem. Portanto, nos últimos anos, nós não podemos continuar a gastar dinheiro a formar pessoas e depois as pessoas terem a formação. Talvez, podemos dizer hoje, que nunca ao longo da nossa história tivemos uma geração jovem tão bem formada, tão bem preparada, mas também com tanta falta de oportunidades. Hoje, um jovem que sai da universidade é um jovem candidato ao desemprego. Mal de uma sociedade que não consegue resolver este problema. E este problema só se resolve criando eficiência, gerando emprego e criando condições para investimento. Era isso que eu queria. Em política vale tudo ou, quando fores poder, não vais fazer o mesmo que fizeram? Não, em política só vale uma coisa, que é a de sermos reféns das nossas convicções. O que eu digo a todas as pessoas é, e é o que eu faço e tento fazer é, independentemente do que me possa acontecer, lutar por aquilo em que acredito.